Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas fragrâncias da marca Fascinatus! É isso! Fiquem até o final porque tá valendo a pena! São dois perfumes maravilhosos, um pra usar no dia a dia e outro especial pra ser usado à noite! Tá bom? Quais são, Pê? Conta pra gente, filha! Vamos lá, os perfumes do vídeo de hoje serão Candy, ok? Esse bonitinho aqui e também o Love. Pê onde eu compro Fascinatus, não faço a mínima ideia de onde encontrar esta marca. Eu conto agora pra vocês. Entrem em contato agora, neste exato momento, com a minha consultora Ana Lemos, que ela envia Fascinatus pra todo o Brasil, tá bom? Fascinatus, Jafra, Clorofila, várias marcas maravilhosas, né? Que eu falo, converso com vocês aqui no nosso canal. Vamos começar por qual, gente? Bora lá começar pelo perfume dia a dia! Qual, Fê? Qual, Fê? Vamos falar sobre o Love. Gente, que fragrância gostosa! Que perfume bom! Ele é limpo, ele é clean, ele é rosado, uma fragrância extremamente viciante pra gente poder usar dia de tarde e noite em todas as estações do ano e que não cansa. Não satura o olfato, gente. É bom de verdade e traz um ótimo custo-benefício, tá bom? Então, o Love Fascinatus vem de 100ml, de desodorante colônia, isso quer dizer que vem numa concentração EDT, o Ode Toilete. Fê, cartucho de fundo, temos, filha? Não, ele vem com essa caixinha basiquinha. E o frasco! Olha que bonitinho, gente! Olha que fofo, olha que lindo! O Love, maravilhoso! Fê, já quero pra ontem, filha. Então, entra em contato lá com a Ana. Porque, de verdade, é uma fragrância pra ser usada no dia a dia e o outro pra noite, tá? Por ser mais docinho. Love, gente, ele vem nessa apresentação. Fê, trava legal? Trava, olha, tem clique tudo. Ó, tem clique tudo, trava direitinho, direitinho, direitinho. Então, eu amei a apresentação, tá? O frasco tá aprovado. E o cheiro, gente, vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Olha que delícia! Olha que frescor, olha que maravilha, olha que luxo! Que luxo! Olha que borrifador! Sensacional! Gente, ele abre com um frescor que vem da mandarina, bergamota, outras notas cítricas juntas, né? E lá na pirâmide olfativa, diz que ele é bem frutado. E eu não sinto esse frutado, frutado, frutado de jeito nenhum. Eu sinto mais um frescor, tá? Abre um pouquinho especial pelo pimenta rosa, com bastante desse frescor que eu menciono a vocês. E lá diz que nós temos a nota que vem do pêssego, o damasco, a pera. E não, gente, não traz esse frutado encorpado. É um frutado leve, harmonioso, equilibradíssimo e suave. E quando ele seca na pele, ele traz um cor floral lindo, 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 que é rosado. Sim, eu sinto rosas nesta fragrância, mas também um lado esverdeado. Lírio do vale, narciso, violeta, jacinto, o jasmin. E temos também a gardenia presente nessa fragrância. Fê, o que você mais sente da floralidade. Eu sinto a rosa junto o jasmin e também o lírio do vale, porque ele fica também, tanto que esverdeado. Ele é rosado e esverdeado ao mesmo tempo, tá? E no fundo ele fecha com notas amadeiradas, almiscaradas. E lá diz que nós temos baunilha. Não, gente, não se trata de um perfume doce, tá bom? Ele não é doce. Ele traz um cheiro extremamente clean, é limpo, rosado, aveludado e com esse lado meio que adstringente que vem desse lírio do vale. É muito chique, é muito elegante de verdade. Ele vale, gente, ele vale cada centavo, até mesmo porque essa marca Fascinatus traz um ótimo custo-benefício. Fê, é fixa na vida, na pele, na alma da gente? Não, essa é uma fragrância que vai na minha pele de quatro a cinco horas de fixação, ok? E exala cerca de quarenta minutos, depois disso fica mais juntinho, fica mais rente. Mas ele, gente, é bom, é bom, é bom num tanto. Fê, referência opativa, filha. Quem gosta de um vai gostar do outro. Bom, já me disseram que essa é uma fragrância que eu põe inspirada no perfume de Elizabeth Taylor, que se chama Forever. Fê, e é igual, filha? Não, eles não são iguais, tá bom? Mas quem gosta de um tende a gostar do outro. Não é uma cópia, não é uma inspiração, tá bom? Mas seguem esse mesmo rumo olfativo. Eu tenho outras fragrâncias aqui que eu também posso passar pra vocês. De quem gosta de um vai gostar de ter o outro, tá? Sendo que esse daqui, ele é rosado também. O perfume de Elizabeth Taylor não me traz esse cheiro rosado. Lá naquele perfume eu sinto ele mais esverdeado do que rosado. Então tá aí, são diferentes, tá? Mas quem gosta de um vai gostar de ter o outro. Ah, quem gosta do Miracle, gosta do Miracle da Lancome? Então você vai gostar de ter o Love na sua coleção. Rosado, traz esse toque, né, especiado, né? A pimentinha rosa de saída com frescor também ao mesmo tempo. Esse toque limpo, clean de fundo. Delícia, 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 delícia. Então quem gosta de um tende a gostar do outro. E as outras duas fragrâncias que eu trouxe aqui pro vídeo, elas também são mais esverdeadas. Assim como o Forever de Elizabeth Taylor, tá? Mas vamos lá, deixa eu passar de referência pra vocês também. Pleasers de Stelauder, tá bom? Esse daqui também é mais esverdeado. É clean, é limpo, é muito gostoso. Eu sou apaixonada com essa fragrância. Com toda certeza, se ele tivesse o lado rosado, seria muito, muito, muito parecido. Então tá aí. Fica a dica, meu povo, fica a dica. Pleasers de Stelauder. É, um outro de Elizabeth Arden. Ah, gente, esse bonitinho aqui, só que esse é bem mais assabonetado, tá? Esse ele carrega um toque soap? Sim, ele carrega esse toque soap gostoso. Mas esse daqui é bem assabonetado e bem mais esverdeado também. Que nós não temos essas rosas tão presentes. Então vai lá, quem gosta de um tende a gostar do outro. Fê, qual o nome dele? Esplendor, gente, esplendor. Eu acho que ele tem um borrifado tão simplesinho, ó lá, é de plástico, é tão simplesinho. Mas o cheiro dele é maravilhoso. E ele gruda, ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Um cheiro mais esverdeado, um pouco mais encorpado. Mais forte também, mais pungente. Sendo assim, ele vai nessas propostas olfativas, porém mais suave, mais harmonioso, mais equilibrado. Ele é mais cute, meu povo, ele é mais cute. Então tá aí, delícia, delícia, delícia. Fê, eu gosto muito do Miss Dior Bloom Buquê. Eu vou gostar dessa fragrância? Vai gostar também. Não, não é inspiração do Miss Dior Bloom Buquê. Mas quem gosta de um tende a gostar do outro, né? Pelo lado rosado, suave, gostoso, harmonioso, né? Lá também diz que temos frutas e eu não sinto nada de frutado na fragrância Miss Dior Bloom Buquê. Então é isso, é isso, meu povo. Ele tá usado, testado e aprovado. Agora vamos lá para a fragrância Candy, que vem nesta apresentação. Fê, tem cartucho, filha? Não, não temos o cartucho, a gente só tem uma proteção. Quando a gente tira assim, abre a embalagem, temos essa proteção aqui pra segurar a sua fragrância. Mas nós não temos o cartucho de fundo, ó. Candy da Fascinatus. Vamos lá, deixa eu contar pra vocês como é o cheirinho desse perfume. Bem docinho, tá? É perfeito para as formiguinhas de plantão. Aqui na caixinha já vem, né, alguns desenhos que não vai dar pra poder ver daí, olha. É pirulito, é bala, olha. É tudo com até gostosura temos aqui, olha. Pirulito, bala, aquelas guarda-chuva de açúcar também. É isso, meu povo. Ele traz cheirinho sabe de quê? Vai lá, filha. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco, olha que lindo. O Candy traz aquele cheirinho perfeito de algodão doce. É de algodão doce que você gosta? É de algodão doce que você quer? Então tá aqui o perfume da sua vida. Delícia, delícia, delícia. Usei e fui ultra mega elogiada com esta fragrância, tá bom? Sim, arranca suspiros e elogios. Olha que lindo. E é docinho, docinho, docinho. Docinho, 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 docinho. Sim, gente. É puro cheirinho de algodão doce mesmo que a gente tá fazendo ali na hora. E tá saindo morninho, gostoso. Aquela névoa, aquela nuvem que vai rodando no palitinho. Não tem? Vai rodando o açúcar no palitinho e se transformando naquela nuvem de algodão doce. Então é esse mesmo cheirinho. Fê, ele lembra quais perfumes? Sim, esse daqui ele lembra perfumes importados famosos, tá? E perfumes nacionais também. É uma fragrância que na minha pele fixou pra mais de 6 horas e exalou até 1 hora. Perfeito o desempenho dele. Gente, podem comprar. Tanto a versão do Love, que é para o dia, e esse daqui, gente, tá maravilhoso, maravilhoso de verdade. Todas as duas fragrâncias aprovadíssimas. Olha só, eu tenho o perfume da marca We Pink, da Virginia Fonseca, que se chama Infinity, tá? Quem gosta de um vai gostar de ter o outro na coleção. Então tá aí uma referência olfativa. Então tem esse, filha. É apaixonado por esse? Então vai lá, compra o Candy. Compre o Candy, que vai ser o perfume da sua vida. Fê, eu amo. Eu sou a louca. Eu sou apaixonada pelo perfume Pink Sugar. Mas eu acho ele muito pesado. Ele é puxado e ele fica esfumaçado na minha pele. Aquele cheiro de fumaça mesmo, né? Então vai lá, filha. Pega e compra o Candy pra sua vida. Porque esse daqui não traz o cheiro esfumaçado. Traz, sim, a mesma proposta olfativa. Quem gosta de um vai gostar de ter o outro. Porém, esse é muito mais versátil, mais usável, mais fácil de agradar de verdade, tá bom? Então quem gosta de um, tende a gostar de ter o outro na coleção. Lembrando que esse daqui é esfumaçado. E o perfume Candy, não. Agora uma outra fragrância que eu também posso passar de referência olfativa é o Egeo Dolce, da marca O Boticário. Porém, o Candy, eu acho ele um pouco mais açucarado. Eu acho que ele é um pouco mais algodão doce de verdade, tá? Sim, então tá aí mais uma referência olfativa. Egeo Dolce marca O Boticário para o Candy. Fê, filha, tem um que parece muito, 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 temos. Você sabe qual, gente? O perfume que mais parece, que mais lembra a versão do Candy da Passnats. É a fragrância Animal Love. Aquele do frasco rosa, com a tampa rosada. Traz o mesmo toque do algodão doce. É gostoso, é suculento, dá água na boca, meu povo. É muito parecido. Então, ele é sim uma inspiração do perfume Animal Love. Então, tá aí, gente. Eu amei, eu amei muito, tá? Até mesmo porque eu gosto mais da versão do Animal Love do que da versão do Pink Sugar de Aqualina. Porque ele me dá mais facilidade de usar, né? Porque ele me traz mais versatilidade e eu amo isso numa fragrância. Ô, gente, tô muito, muito apaixonada com esses dois perfumes aqui. Então, tá aí duas fragrâncias da marca Fascinatos que vocês podem chamar agora pela consultora Ana Lemos e ter na coleção. Que tá valendo, tá valendo demais. Teu borrifador é bom, filha? É maravilhoso. Todos os dois borrifadores, aliás, todos os borrifadores dessa marca Fascinatos aqui são surpreendentes. Olha que lindo, gente, que lindo, ó. Olha que nuvem de algodão doce no ar. Olha que é isso, olha que é ele. Olha que você não pode perder essa fragrância na sua vida. Ô, gente, maravilhoso. Então é isso, meu povo. Com um ótimo custo-benefício, tá? Olha só, gente. Beijo pra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.